E agora o personagem do dia! Quem será? É! Quem será, hein? Quem? Quem será? Cássio Gabriel! Marcou dois gols na classificação da Macaca contra o Comercial. O primeiro foi esse aqui, ó. Uma jogadinha aqui pela esquerda. Jean Carlos. Jean Carlos Júnior Tavares pro Eliel. O Eliel cruza e ele estava, o Cássio Gabriel, livre dentro da área pra meter a testa na bola. Olha lá, ó. Estava muito bem posicionado. Cavada que esse menino deu, cara. É, perna esquerda. E a situação, né? Você vê o Eliel. Por que que o Meia estava dentro da área pra finalizar? Porque o Eliel tava puxando a marcação, caramba. E olha aqui, ele marcou esse segundo gol. Elvis pro Everton. O Everton fez o cruzamento perfeito. Você vê como que a coisa... E de canhota... Quando dá certo... Coloca na rede o Cássio Gabriel. Nesse cruzamento, Batista, não sei se você percebeu, o Boré, lateral esquerdo, meia dúzia, que deu o carrinho, deu um toquinho na mão. O toquinho dele deixou de bandeja pro Cássio Gabriel e tirou o goleiro da jogada. Bora? Bora?